E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Vieira e este é o meu canal E o vídeo de hoje é mais um vídeo de papelaria, gente E eu trouxe uma convidada nova aqui que vocês nem estão acostumados, né? Pode entrar a convidada nova, Valentina, gente Olha, nunca apareceu aqui Novidade, super novidade E o vídeo de hoje a gente vai comprar aqui, gente Nessa papelaria, o ABC Meu Deus É, a gente vai comprar o ABC aqui nessa papelaria Então a gente vai fazer tipo A, apontador, B, não sei o que Eu vou falar não sei o que porque senão eu vou mudar de novo, não é mentira, né? Borracha É E gente, vai ser esse o vídeo A gente só vai ter apenas 2 minutos pra pegar tudo Boa noite, né? Aham Antes de começar o vídeo, eu quero que você deixe o seu like Porque vamos para mais uma meta de like Agora vamos para 80 likes Pra mais desafios e mais vídeos de papelaria Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Ative o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo Compartilha com todo mundo e me segue aqui nas redes sociais que é na descrição do vídeo Então vamos começar o vídeo Meu Deus A gente vai fazer pedra, papel e tesoura Vamos ver É Pra ver quem começa Vendo aí o que a gente vai comprar Vai Pedra, papel e tesoura Eu? Fui eu? Sim Meu Deus Ai, eu vou começar Primeira vez Primeira vez Tá linda Que eu vou começar Que eu ganhei Não perdeu papel e tesoura Ai, que eu confesso que eu tô muito nervosa, né? Mas Vamos lá então, galera Ah, e lembrando que tipo assim Eu peguei, por exemplo O A e eu peguei apontador Você pegou apontador também A gente vai comprar o apontador Porque a gente pegou o mesmo item, entendeu? As duas ganham igual, entendeu? É meio que uma É Como se fosse uma telepatia É Isso Tá E aí cada uma vai ter Dois minutos E a gente vai pegando o que quiser Tipo A, B, tem isso Mas você pode pular letra também Se você não souber Vamos fazer na sequência Então A Valentina vai esperar aqui Se ela não pode ver o que eu vou pegar, gente Ela não pode me acompanhar E depois Quando for a vez dela Eu vou ficar aqui também Mas já que eu vou começar Então vamos lá, gente Eu tô muito ansiosa Uh Valendo? Dez minutos Já Gente, aqui, ó Ai, eu vou pegar o apontador A, apontador B, borracha D, C, caderno, gente Caderno Caderno D B, B, B Tem dado, mas não tem dado D, 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 E, D Gente, não sei D Vou pular o D A, B, C, D E, D, 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 D E Então isso F F F F Fichário 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 F G G tem grampeador, 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 grampeador. Gente, eu não sabia que tem grampeador. G, H, I, I, J, gente, eu tô ruim, J. L, L, lápis. Gente, onde que tem lápis? Lápis. Mochila! Ai, gente, agora a mochila tá muito grave. É P, gente, P. Gente, meu deus, é difícil demais. Gente, esse vale slime? Vale, né? Acabou, né? Ai, gente, eu não acredito. Eu já tinha tudo na minha mente, mas eu não achei. Eu vi ali glitter com G. Vamos lá deixar pra assistir a parte da Valentina. Meu deus, gente, eu achei que ia ser muito boa, porque eu já tinha tudo na minha mente. Mas vamos lá. Dois minutos, um, dois, três e valendo! Vamos! Ah! A... A... C... D... D... Pode pular, se não souber. Vai pro próximo. Ai, meu Deus, que medo! Picharam? Picharam? A... Picharam? Ai... E... Eeeee! Meu Deus, eu tô com medo. Hum... G! D... Super! Meu Deus, eu tô com medo. Ele aindaô com medo. Eu posso pegar? Ei, esse é a... Meu Deus, é muito grande. Meu Deus, que medo. Pula, pula, pula. Meu Deus, que medo. Tem tanta coisa. Eu não preciso nem cansar direito. Meu Deus. Ai, eu peguei a bater qualquer coisa. Jopo. Ele, vai no ele. Acabou o tempo. Gente, acabou o tempo. E olha, vem cá, Valentina. Enquanto a Valentina estava aí procurando. Eu já sabia tudo que eu ia pegar e esqueci. Porque na hora dá um grampo. Meu Lápis. Nossa, eu fiquei muito bom. Gente, olha ali. Eu procurando grampo. O grampo está aqui. É porque eu fiquei muito assim no núcleo. E não saí daquele lugar em dia. Eu devia ter ido assim. Toda a loja, entendeu? Mas, então, agora a gente vai ver se a gente pegou as coisas parecidas ou não. Aí, Edu. É, Edu. Bora lá para o balcão. Galera, vamos ver então as coisas que eu peguei. Eu peguei muita pouca coisa. Eu vou tirando aqui só porque daí eu já estou me avisando para mostrar o que eu peguei. Quanta pouca coisa que eu peguei. Gente, olha isso. Mas olha, Valentina, você pegou bem mais do que eu. Bem mais nada. Bem mais. Gente, olha, eu acho que eu peguei muito pouco. Nossa. Olha que coisa que eu peguei. Só isso? Só. Ah, tá. Vamos, então. Com A, a voltador. A gente pegou igual. Vamos levar, gente. Eu peguei o problema que eu peguei na minha frente. Com B, borracha. Também, gente. A gente pegou igual e a gente vai levar a borracha também. Com C. Com C, caneta. Eu peguei caderno. A gente não vai levar. Só porque essa caderno é tão linda. Eu jurava que ela ia pegar caderno. Com D, gente. Eu não peguei nada com D. Nem eu. Eu estava procurando dado, mas não achei. Eu também fiquei sem dado e não achei. Mas não, né. Não achei. Com E. Com E eu não peguei nada. Eu peguei estojo. Com E eu peguei estojo e eu não vou levar esse estojo porque a Valentina não pegou. Com F. Fichário. Eu peguei o fichário. Só que eu peguei o fichário sim. Então a gente vai levar. Vai levar. Uh. Ai, gente. Que bom. Vamos levar o fichário. F da IG. F. G. G. Eu não peguei nada com G porque eu estava ali no tempo e eu esqueci. Mas eu tinha grampo, grampo e dor. Também esqueci. H. Não. Eu não peguei nada. I também não. Não. Mas enfim, com as outras letras eu peguei L, lápis. E, EVA. Ah, com E eu peguei estojo. É, estojo. Eu não mostrei, mas eu peguei o EVA. É. E aí não pegaram mais nada? L, M, mochila, não pegaram. Não. Porque a gente não pegou igual. Com S eu peguei slime e com L eu peguei lápis de cor. Nossa, não pensei em nada. Eu peguei mais? Eu peguei dois itens a mais? Vamos ver o que tinha com P. Com P tinha. P, Q, Q, quadro. Quadro, verdade. Gente, o que é isso? M tinha mochila. Não pegaram mochila. Não pegaram mochila. Vamos ver o que mais. T, tesoura. T, tesoura. Tava na minha frente a tesoura. Não precisa, gente. Não precisa. Mas é isso aí. Vamos ver quem pegou mais. Vamos lá. Valentina, conta. Quanto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E você, Gabi? Eu peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Por um. Mais. Eu peguei um. E o que vocês vão levar igual? Vai ser o apontador. O apontador. A borracha. E o fichário. E o fichário. Eu amei o meu fichário. Eu peguei o mais do fichário. Ai, eu peguei o primeiro, gente. Eu nem pensei em levar. Eu só peguei o primeiro pra tentar conseguir mais itens. Mas tinha muita coisa que eu já sabia que eu ia pegar e eu não peguei. Mas, então, nesse a Gabi ganhou, né? Depois de tantos. Eu amei. Depois de anos tentando. Eu consegui ganhar um desafio. Só um. Ganhou um da Valentina, hein? É. É verdade. Mas, então, foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixar muito like. Não esquece da meta de like, que é 80 likes. Pra eu trazer mais desafios e mais vídeos de material escolar aqui pra vocês. Se inscreve aqui no canal. Ative o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo. Compartilhe com todo mundo e me segue nas redes sociais que você vai na descrição do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.